E agora, eu vou chamar ao palco a Maria Homem. A psicanalista paulistana Maria Homem vive de escutar as pessoas e de falar com elas, e também com suas criações, seus sonhos, livros, filmes, poemas e sintomas. Maria Homem escreveu o livro No Limear do Silêncio e da Letra, Traços da Autoria em Clarice Lispector, e aponta como inspiração, além dessa escritora brasileira, seu filho de sete anos e também os alunos com quem ela troca experiências. Professora da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP, e pesquisadora do Núcleo Diversitas, da Universidade de São Paulo, ela veio hoje falar conosco sobre relacionamentos e as novas possibilidades para o amor. Maria, venha ao palco, por favor. Bom dia, gente. Bom, obrigada, Nina, da tua fala. Eu vou filar uns pedacinhos, vou fazer um gancho, assim. Porque a gente vai falar um pouco de psíquico, né? Subjetividade é aquilo que nos molda. E é isso, né? Quem somos nós? Vocês viram? Eu adorei aquela imagem da menina de cinco anos desenhando o número. Não é o número quatro? Vira, vira... Dá para ver que vira o próprio sujeito, né? É isso que é subjetividade. É você se colocar naquilo que está fora de você. Então, esse dentro e fora, eles dialetizam. Você é o número. E você está tentando se conhecer. Você está tentando se ser e se fazer. Só que não é meu tema. O meu tema é um outro círculo acima desse, que é o seguinte. Além de mim, tem algo em você que me interessa. Tem algo no outro que me fascina e me amedronta e me desestabiliza. E isso é vulgarmente conhecido como amor. Vulgarmente. Enfim, digamos que a minha parte é um desafio, concorda? Não é que é a minha parte, é a nossa parte, não é? Particularmente hoje, vamos dizer que está complexo. Então, a minha missão hoje é desenhar um pouco do histórico dessa complexidade. E vamos ver qual é o final da história. O final da história, depois acho que a gente vai sentar aqui e vai debater. Então, quase final, né? Aliás, é incrível essa coisa tecnológica de ter um WhatsApp para fazer pergunta, né? Falei, não. Por que eu estou marcando isso? Porque tem a ver com o que eu quero começar aqui, que é o seguinte. Na verdade, eu vou começar... Opa! Eles colocaram, viu, gente? Cláudia Codinha. Eles deram uma repaginada. Eu queria começar aqui. Eu queria começar com o passado. Claro que eu falar que isso é passado não é uma coisa muito alegre. Mas por que é passado? Porque isso daqui é uma obra do Rodin, clássica, vocês sabem. Chama Le Bezé e é do século XIX. O Beijo. É passado, mas não é. É profundamente presente. Porque molda o nosso imaginário. Quando você imagina amor, você concorda comigo que, de alguma forma, você fantasia com algo que tem a ver com isso? Tem algo, e aí já vou começar na minha área, tem algo que inconscientemente nos molda para uma ideia de uma completude com o outro. E, para ser bem precisa, essa completude, você ser continuidade do corpo do outro, você ser quase o mesmo ser que vem da mesma pedra, é da ordem de uma fantasia delirante. É um delírio. Tecnicamente é um delírio. Devagarzinho. Vamos por partes. Por que é um delírio? Porque faz parte de uma fantasia inconsciente de qualquer humano. É infantil. É uma ideia de completude imaginária. Pode gravar. E completude imaginária sempre é da ordem de uma primeira alucinação de completude com o primeiro grande outro, que é a mãe. Certo? Só que, na verdade, mãe e bebê formam um todo unitário. Nossa! Sensacional! Cadê essa pessoa? Gente, palmas para essa pessoa! Cadê esse pequeno ser? Tem um pequeno ser, ele é real. Nossa! Gente! Ó, juro! Juro, eu vou gravar essa história que acabou de acontecer. Eu vou replicar. Incrível! Bom, agora vai estragar que eu vou ficar um pouco constrangida de falar o que eu quero falar na frente da mãe. Mas... Mas eu vou ser fiel a mim mesma. É o seguinte. Mesmo... Eles até falaram, eles contaram que eu tenho filho, tenho mesmo. Enfim, eu adorei ficar grávida, adorei ser mãe, adoro isso. Amo, amo, enfim. Mas a ideia de que você e teu filho é lindo, é tudo... Gente, é também. Mas, desde a gestação, é um corpo estranho. O organismo, às vezes, expulsa. Ele tem desconforto, ele tem angústia, ele berra, ele chora. A hora do pôr do sol tem cores belíssimas. Mas é a hora de angústia. A hora para o humano. Assim, o pediatra me falou, lembro bem disso. Eu falei, nossa, mas quando vai ficando de noite, ele falou, é a hora da bruxa. E falou. E falou. Porque eu acho, assim, eu acompanho um pouquinho a neurociência, mas não muito, assim. Minha área é mais linguagem, não é tanto a bioquímica cerebral. Mas a gente ficou milênios, milhões de anos, tendo medo do escuro. As crianças têm medo do escuro. Então, a gente tem angústia. O bebê, ele se apazigua com o outro materno, mas ele também se angustia. Então, somos seres dúbios. Tudo isso para dizer que esta imagem nos tranquiliza. Mas ela tem por trás de si uma angústia. Sobretudo hoje. Aí já vou dar um salto. Fenomenal. Já vou sair de uma matriz, que eu vou chamar Matriz do Amor Romântico. Está vendo? Está vendo? É dura. Viver é difícil. Hoje em dia, então, vai. Essa matriz do amor romântico tem a ver com várias coisas. A gente não vai entrar profundamente aqui, mas tem uma subjetividade moderna que funda um indivíduo, funda a individualidade, a ideia de autonomia, de liberdade, o cógito cartesiano. Um sujeito kantiano que diz, sim, eu sou, eu posso ser, eu posso pensar, eu posso fazer ciência, enfim. Tudo isso a gente poderia ter, enfim, horas para discutir, mas o que isso é relevante hoje? Aqui nós temos uma subjetividade individualista moderna por excelência. Ela diz, eu quero. Ela diz, eu posso ser um sujeito, eu posso fazer escolhas, eu posso amar, eu posso desejar, eu tenho uma sexualidade. Isso é uma coisa inédita, gente. Ainda mais para um sujeito feminino. Já puxando aqui para o nosso tema básico, isso não era concedido a qualquer mulher, não é? Em princípio, você era a mulher de um homem. Volto aqui, aqui a gente já está no 19, e é um pouco, tem algo de uma erotização desse lugar. Mas está no mármore, está um pouco... Mas qual era o lugar clássico? A mulher de um homem. Aliás, vou fazer um pequeno parênteses. Uma moça casada com um moço conhecido. A gente estava em um pequeno diálogo, agora há pouco, depois vocês vão entender melhor. Aí ela falou assim, você é mulher de fulano? Ela falou, eu sou lá, é que tudo. Ela falou assim, não, ele que tem a sorte de ser casado comigo. Essa fala só pode existir no século XXI. Porque até aqui, você é sempre a mulher de. Você, como mulher, precisa, inclusive, de uma lógica patriarcal para te dar sustentação. Esta mulher contemporânea, ela abre mão disso, ela pode abrir mão disso, mas, por outro lado, não é tão simples assim. A gente está, vamos dizer assim, numa transição. Mas, sem dúvida, é mais liberdade. Ela pode, ó, tuf, 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 não é assim? Ela pode escolher. Mas ela ainda se angustia, né? Deu mete, desmete, desfez, quem sou eu, qual é o meu lugar, qual é o meu valor. E aqui eu quero discutir também, não só o lugar do feminino, ele está em franca transformação, mas o lugar do masculino também. Eu queria pedir para soltar o vídeo, não sei se... A gente vem para a vida chorando, né? Então, por que então a gente diz para as crianças, para os meninos, parem de chorar? Seja homem, seja forte. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Se você se sentiu, fale, fale. Porque o silêncio pode matar. Exprima-se, fale, expresse-se, porque o silêncio pode matar. Precisa ser muito homem para sentir. Precisa ser muito homem para sentir. Precisa ter colhões para chorar. Man up. Que é uma expressão... Speak up, né? Eu acho esse vídeo sensacional. Por quê? Porque a gente não está muito habituado a ver homens chorando, não é? E ele foi fazendo um paralelo desde bebê até um homem adulto, maduro. E, sem dúvida, isso é uma ONG, é uma ONG que vai trabalhar com homens em depressão ou que fizeram algum sintoma psicosomático, que tem relação direta com você não poder speak up, você não poder falar. Então, se a mulher tem direito a estar no campo do trabalho, do espaço público, o homem também tem o direito de entrar para a sua interioridade psíquica. Ele pode sentir. Então, o homem também está avalijado de um certo domínio da subjetividade. Se a mulher não podia ocupar o espaço público da política, do voto, da propriedade, o homem também não podia ocupar o espaço privado da sensibilidade, do sentimento de educar os filhos, de conviver com a família e de gostar, de gostar de cozinhar, de gostar de viver. Isso está em franca transformação? Em parte, sim, sobretudo em alguns países ditos mais cosmopolitas, civilizados, aspas, isso está... Tem conflito no mundo, não é, gente? Assim, sendo fiel, não é assim... Não são flores, mas, de alguma maneira, a gente já tem esse tipo de campanha. Man up é essa expressão, seja homem, não é? Ops! E speak up é quase uma oposição. Então, esse é o jogo de palavras. Esse é o desafio para o masculino também e para nós, mulheres, quando a gente se relaciona com homens que podem ter seus lados de fragilidade e de vulnerabilidade, que não é tão simples. Então, qual é o nosso ponto? Como, então, fazer uma relação entre príncipe e princesa? É a relação clássica? E aqui eu trouxe, continuando na releitura dos contos de fadas, a bela adormecida. Fizeram uma pesquisa nas escolas, vocês já devem ter visto essa imagem, que é a seguinte. É correto a princesa ser beijada enquanto dorme? Sensacional como questão, não é? São coisas, vocês vejam o que é ideologia. A gente foi ouvindo, ouvindo, ouvindo. Chega um dia que alguém faz uma pergunta ingênua, aparece ingênua e que é revolucionária. Que é essa aí. A resposta, acho que não dá para ler, nem eu consigo ler aqui, mas é assim. 20 votos não, 2 votos sim, não, não é correto ninguém beijar ninguém enquanto dorme. Isso é crime, certo? Ou seja, todos somos sujeitos, sujeitos de direito, sujeitos políticos. E a minha vontade é que prevalece. A minha vontade enquanto corpo, roupa, carreira, desejo, sensualidade e minha maneira de estar no mundo e de lidar com esse mundo. Agora eu vou fazer um breve, brevíssimo parênteses conceitual, ok? Não precisa se assustar. A gente vai ter uns quatro slides aqui com alguns termos da psicanálise, mas é só para a gente ajeitar o debate, para a gente poder conversar sobre bases comuns. Primeira é, para voltar no meu primeiro bebê ali que nos ajudou. A gente nasce num lugar de conforto, de beleza, de harmonia, de sensações, de apaziguamento? Não. Não. A gente é um ser que tem, pela nossa própria condição humana, o que o Freud chamou de desamparo estrutural. Humano é um ser que precisa de um outro para existir, para sobreviver. Se ele não tem a sorte de ter uma mãe que minimamente cuide dele, ele morre. Se tem depressão pós-parto... Gente, vocês viram, eu dou aula na FAAP. O ano passado, na Praça Vila Boim, que é lá do lado, deixaram bebê. Houve. Deixaram bebê na lata de lixo. Da Praça Vila Boim, Higienópolis. Isso é um enlouquecimento? Sim. Ser mãe é um certo enlouquecimento? É necessário. O Winnicott diz que a gente tem uma regressão materna primária. É necessário a mãe regredir psiquicamente, pelo menos em partes dela, para ela entrar em contato com o ser que não fala. Para ela compreender o bebê. Porque a mãe não compreende. A mãe não fala... Aquela coisa incrível que você acorda três segundos antes e... Ela está em contato com o ser que está nesse lugar de desamparo, que é da estrutura e de um afeto primário, que, em alemão, é mais interessante, que é angst. E essa palavra tem dois significados. Ou angústia, radical latino, ou medo. Se usa essa palavra prioritariamente como medo no dia a dia. Ou seja, todos temos medo. Não precisa se assustar com isso. Mas a gente tem, quando tudo dá certo, alguém que nos acolhe e faz essa função de maternagem. É só a mãe biológica? Não. Pode ser qualquer figura masculina, feminina, enfim, avós, babás, irmãos mais velhos. Qualquer um que sustente esse laço de regressão com o ser em formação e que vem à vida. E um outro ponto importantíssimo é que nós não temos consciência de tudo isso. E esse é o conceito central que eu queria que a gente gravasse. Essa daqui é uma imagem de um iceberg. Eu adoro essa imagem porque a gente não consegue. É um truque, tem duas câmeras e é uma montagem para a gente conseguir enxergar ao mesmo tempo, porque a gente não consegue enxergar em cima da água, embaixo da água, certo? Então, aqui, a gente tem uma boa representação do aparelho psíquico, consciente e inconsciente. O tempo todo, claro, eu estou, em princípio, achando que eu tenho domínio do que eu estou falando, certo? Eu controlo minhas palavras, eu vou seguindo, mas eu não posso me enganar. Não é o famoso ato falho? Eu não posso esquecer, não posso ter um lapso, não posso ter um sintoma, não posso ter um insight, uma ideia, uma criação. O tempo todo, a gente é isso aqui. E nas nossas relações também. Ou seja, somos... Aqui também não precisa se assustar. Eu só quero que a gente saiba que, quando a gente está com o outro, seja o filho, seja o marido, seja um homem, um amigo, o chefe, qualquer relação humana, a gente não está sozinho. A gente carrega todas as identificações inconscientes que nos moldaram como nós somos, que fizeram a nossa estrutura. Então, a gente está... Acho que tem aquele... Gente, eu não sou muito... Enfim. Está vendo aqui no meio do X? O nosso lugar psíquico é esse. A criança, você é adulto, você pode até ter uma grande sabedoria, você pode até ter um percurso analítico, mas o nosso lugar, psiquicamente falando, é sempre em torno do primeiro algo que no infantil nos marcou. E esse não é um algo, é um entrecruzamento de relações que a gente chama de complexo edípico ou complexo de édipo, que todo mundo ouviu falar, certo? Também é um pouco complexo. A gente poderia fazer uma grande fala sobre isso, mas o principal é o seguinte. Tem uma figura masculina, normalmente pai, tem uma figura feminina, normalmente mãe. Ou, melhor dizendo, tem arquétipos de masculinos, femininos, cuidadores, cuidados, corrente, basicamente, de desejo, corrente, normalmente saída clássica heterossexual, corrente desejante para o genitor de sexo oposto, corrente identificatória com o genitor de mesmo sexo. Grossíssimo modo, sem querer reduzir muito, você aprende, você vai se tornando uma mulher, você vai se tornando um homem, desejante. Você se relaciona diante do enigma da diferença sexual, você se relaciona com esse enigma, você não sabe muito bem quem é você e quem é o outro. Mas, ao não saber muito bem, a nossa cultura inventa saídas. E nós inventamos uma coisa incrível, maravilhosa, chamada falo. Aqui, todo mundo já ouviu essa palavra também, não é? Aqui a gente tem a maior prova da fantasia inconsciente, do nosso equívoco. Por que equívoco? Pênis é o falo. Já vou adiantar, não, não é. Mas, pode ser um representante do objeto simbólico falo? Sim. Por quê? Porque a gente supõe, supõe, isso é uma derivação do édipo, é uma fantasia recorrente em todas as crianças, em todos os sujeitos, em todas as culturas. A gente supõe que, diante do enigma, dessa diferença masculino-feminino, na menina falta alguma coisa e o menino tem alguma coisa. É o que a gente chama de uma dialética entre o ter e o não ter, presença e ausência. Ser mulher é um desafio e é complexo? Sim. Sim. Por quê? Porque, historicamente, inclusive, a mulher sempre foi colocada num lugar não fálico. Ou melhor, num lugar da falta. E o masculino? Num lugar de uma potência imaginária. De novo, vou ser bem clara. Falo não existe. Está claro isso? É uma forma compartilhada de você viver e dar sentido. E a gente tem inúmeras derivações. A gente tem carros, dinheiros, telefones, cargos, enfim, a nossa cultura tem toda uma derivação fálica. A gente consiste sentido. E eu trouxe essa imagem. Por quê? Porque essa história, eu acho muito reveladora da estrutura da fantasia inconsciente. Isso é um museu do Fallon, Fallon Museum, na Islândia. Este é o idealizador do museu. Ele recolheu vários pênis de várias espécies animais. E tem um vidrozinho vazio onde vai entrar o pênis humano. O que será? Perfeito. Aí, um senhor americano, bilionário, não é irrelevante esse detalhe, disse o seguinte, alto lá, eu tenho um belo pênis. Eu dou um nome para o meu pênis e chama Elmo. E eu vou desenhar para vocês. E é o seguinte, eu quero estar nesse museu. Então, eu me prontifico a fazer uma cirurgia e colocar o meu lindo pênis Elmo no Fallon Museum. Gente, está claro que o inconsciente manda? Está claríssimo. Totalmente, não é? Então, nós temos crenças conscientes e inconscientes em alguns lugares simbólicos que determinam o sentido do desejo e o sentido da ação. Certo? Aqui, nós temos... Aí, eu entrei no Fallon masculino, vou para o feminino. E aqui a gente tem a Milênios também. São as primeiras estatuetas de mulheres que foram encontradas em Willendorf, na Alemanha. Chamam... Essa é uma só, não é? Ela está nos três planos. Para a imagem é uma. Ela chama Vênus de Willendorf. Mais ou menos, ela tem uns 4.500 anos. Ou seja, há muito, muito tempo, a gente está no auge do neolítico. A gente faz uma representação da fêmea como espaço fálico também da fertilidade. O humano estava começando a compreender o grande enigma das sementes, que a semente vai brotar na Terra. É a revolução neolítica, o domínio da agricultura. E tinha uma associação direta com o corpo da fêmea. Todas as fêmeas mamíferas. E a fêmea humana, inclusive. Então, aqui tem uma hipertrofia dos seios, da barriga. Tem uma relação com esse corpo que pode gestar. E a nossa pergunta é, e hoje, como estamos? Aí, eu trouxe para vocês uma imagem que essa daqui é uma pintura clássica medieval. Mas, essa é uma operação que está sendo resgatada hoje. Vocês já ouviram falar de um movimento que começou em Atlanta, que tem bases, que chama Adult Breastfitting Relationship. É uma outra maneira muito curiosa de a gente entender o lugar que a gente vai fazer a liga imaginária. Lembra? De completude imaginária, masculino e feminino. A gente vai supor que o que é mais interessante para mim numa mulher é o fato dela poder amamentar. Então, são relações baseadas na capacidade da mulher de dar leite para o seu parceiro. Vocês podem pesquisar que isso é muito interessante. Do meu ponto de vista, é muito louco também. Não é? Bom, falei. Não sei se alguém é adepto. Mas é incrível, gente. Olha, a fantasia é tão preponderante que ela molda a nossa química. Então, ela vai fazer todo um mercado de hormônios. As mulheres tomam hormônios e tomam prolactina para elas poderem amamentar ou prolongar o máximo a amamentação para ter relações com esse tipo de parceiro. Com esse tipo de parceiro. Me perdoem. Me perdoem. Mas, assim, é um tipo de elo. É um tipo de elo afetivo. Por que eu gosto dessa história? Porque essa história revela para a gente que o que manda numa relação é sempre da ordem de uma fantasia inconsciente. Você pode se perguntar. Se pergunte. Na minha relação, nas minhas relações sucessivas, simultâneas, na minha relação estável, mais longeva, menos, mais temporária, o que manda? Qual o meu lugar inconsciente nesta fantasia? Qual a ideia de complementariedade? Vocês viram que não foi por acaso que eu vim, fiz um salto de 5 mil anos, não é? Para dizer que tem algo que insiste no imaginário desse casal para manter o lugar fálico do feminino como a mãe. Está claro isso, não é? Não estou fazendo nenhuma interpretação radical. E aí eu quero dizer de algumas transformações radicais desse lugar único que nos era proposto, que era o lugar de mãe, como lugar de valor. A gente vai voltar para um pré-socrático, a um filósofo grego. É famoso porque tem um teorema que todo mundo sabe, pode tirar foto, gente. Tira foto, porque isso é assim, assustador, eu acho. Todo mundo está lendo, mas eu vou ler. Há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem. E há um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Sensacional, não é? As trevas, o caos, a mulher, aquilo que desarranja, aquilo que você não controla, que não é ordem. Até hoje, vou falar porque temos poucos homens no recinto, até hoje, tem algo de um temor profundo do masculino em relação ao feminino, não é? Ela não é sempre louca? Opa, não vou me estender muito porque a gente vai ter um debate logo mais. Vocês lembram minha primeira imagem do Rodano, não é? Pensa nela, agora pensa aquela peça de teatro que está aqui. Aliás, está aqui, neste palco, suponho eu, casal, todo mundo leu ali fora, casal, TPM. Eu nem preciso dizer essa carga simbólica da palavra TPM, nem vou comentar tanto, mas eu tenho uma revista, até simpatizo com a revista, falo com a revista, enfim. Isto daqui vale? O auditório ri, gente, mas isso, isso era um saber, isso era verdade. Messier Aristóteles falou o quê? Que nós temos várias classes de indivíduos na Grécia. Primeira, cidadãos. Segundo, estrangeiros. Homens capturados em guerra, normalmente, que eram estrangeiros barra escravos. Terceiro, nós próprias. Aristóteles, gente, é maravilhoso. Enfim, quem falou essa frase, quem falou foi Pitágoras, quem usou e trouxe para nós foi a Simone de Beauvoir, que é epígrafe. do segundo sexo, certo? Então, ela retomou essa transição antiga da filosofia para desconstruí-la e para dizer aquela frase clássica que a gente já tem como algo estabelecido, que é não se nasce mulher, torna-se mulher. É uma constituição, é uma constituição subjetiva, social e histórica. E nós estamos tomando essa tarefa agora com as mãos e com uma plenitude de direitos, certo? Isso é o nosso desafio hoje. E aí a gente está criando outras estratégias de representação do feminino. Então, uma delas, que eu acho muito interessante a gente ter em mente, é a possibilidade das mulheres terem uma aliança e não só uma rivalidade, que em grande medida é plantada por uma lógica patriarcal que nos coloca, nós mulheres, como uma série de mercadorias desfrutáveis para o gozo e olhar masculino. Certo? Claríssimo? Então, dentro dessa lógica, o que nos é proposto? Rivalizem, meninas, porque quem vai ser escolhida? Quem vai ser a Cinderela? Qual vai caber no sapatinho? Quem vai ser tirada para dançar no baile no século XVIII? Quem é que vai casar com o príncipe, aquele lá, menino, que foi disputado no colégio, príncipe inglês lá, que a Kate conseguiu? Não é isso? O tempo todo, a gente vai não que a gente vá ser submetida, a gente não está querendo ser submetida justamente, mas a gente vai ser de alguma maneira, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, convidadas a sermos aquelas mulheres que rivalizam em prol do lugar sagrado ao lado de um homem que nos daria legitimidade. Certo? Errado. Por quê? Porque estamos entendendo que talvez não precise disso, que isso foi construído paulatinamente séculos e séculos e que a gente pode abrir mão disso. Simone de Beauvoir, que o diga, não é? Ela não quis casar. E ela depois, enfim, a relação dela com o Sáter era bem complexa em termos de amor e poder, tinha uma disputa importante ali de poder, de inteligência, ela foi para os Estados Unidos, teve uma paixão, voltou, é muito complexa essa história, é interessantíssima. Mas ela não casou e nem quis casar. E ela disse, eu vou ser um sujeito autônomo, não preciso ter esse estatuto de casada para ser uma mulher plena de gozo e de direito. E não preciso competir com as outras, eu posso fazer um elo de sororidade que vem do francês ser, irmã. Então, não é a fraternidade, não é a frátria, tem algo de um elo fraterno, mas é, sobretudo, uma possibilidade da gente poder ser amiga, simples. Porque os homens fazem suas grandes alianças, não é? O garoto se separou, o garoto tem 45 anos, se separou. em três dias, em três dias, ele já foi em umas cinco baladas ótimas da cidade, não é? E não tem oito garotas muito legais, interessantes, nós todas, produzidas, belas, inteligentes, para sermos apresentadas para o recém-solteiro do mercado, não é isso? Por que isso é possível? Porque tem mais mulheres que homens. Enfim, vocês me dêem a estatística, mas o fundamental é que há sim um projeto de uma aliança entre os pares dentro do masculino que está sendo gestada há muito tempo. E que a gente só aprendeu o que pode existir agora. E a gente está ainda tentando exercitar isso, não é? Aqui tem uma outra profunda transformação na nossa cultura, que é o lugar, para resumir muito, os lugares de raça, os lugares de gênero, os lugares de classe, os lugares de religião e os lugares de geração. Ou seja, o que é uma relação possível com o outro? Quais são os pactos amorosos? São todos. São os que a gente quiser. A gente pode ser livre para instaurar uma maneira de viver. A gente pode e deve considerar o outro como uma pessoa humana, com a qual eu posso estabelecer uma relação. Aqui, vou contar só uma história curiosa. Essa moça africana, Sarah Bartman, que ficou conhecida como a Rotentot Venus. Essa imagem aqui embaixo. Ela foi levada para as feiras de Paris no fim do 18 como uma atração exótica. Era um corpo a ser mostrado. O que isso significa? Significa que ela é um objeto, é uma reificação. Por que eu gosto dessa história? Que ano é isso? Justamente o ano da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, a gente tem... As transformações históricas são lentas, são placas tectônicas. Então, a gente tem aqui, agora, 200 anos depois, uma possibilidade de um laço interracial. A gente não tem um senhor na presidência da República dos Estados Unidos que é um senhor negro. Não é sem conflito. Teve um tiroteio aqui, outro ali, não é? Não entraram na Igreja Batista dos negros e tal? A história não é sem conflitos. Mas essa imagem seria impensável. Eu poderia trazer outras imagens de negros colocados em praças públicas nos postes sendo chicoteados, não é? Então, hoje, a gente tem muito mais possibilidade de pacto e de liberdade criativa. Aqui é uma cineasta que se chama Maya Derin. É uma cineasta cult. Nos anos 60, fazia esse tipo de imagem. Ela é aquela primeira ali em cima. E ela era muito famosa em Paris, sobretudo pela sua arte, mas também porque ela tinha um marido jovem, muitíssimo jovem. E era um escândalo. Era a fofoca parisiense dos anos 60, pretensamente libertários, não é? O que nós temos hoje? Atualíssimo, não é? M. Emmanuel Macron, o novo presidente francês, francês, que, quando passou, quando passou para o segundo turno, vocês lembram que ele deu uma declaração e falou, eu devo que eu sou a minha mulher? Vocês sabem a história. A mulher dele é essa que está aqui, que, aliás, está em terraça, não é? Charmosa francesa, 64 anos, casado com o gato francês, presidente poderoso, de 1939, que tinha 15, ele, quando se apaixonou pela professora, coincidentemente, de 1939 também, que era casada com um banqueiro, aliás, e tinha três filhos. É a alta elite do norte da França. Então, há 25 anos, eles estão juntos até então, há 25 anos, isso chocou o mundo. Eu apostaria, por isso que eu trouxe essa imagem, eu apostaria que a gente também viverá uma outra revolução entre nós, com a qual eu simpatizo, aliás, não é? Porque o envelhecimento, aliás, incrível, Ox, façam campanhas, por favor, não é? Sem brincadeira, a gente poder existir tranquilamente, não é? A gente poder existir, envelhecer, a gente poder ser o que a gente é, aceitar o ciclo da vida, aceitar a vida tal como ela se apresenta, aceitar a nossa condição. Enfim, para fechar, eu queria fechar bem, eu sei que eu, talvez tenha, comecei quebrando um pouco as nossas fantasias, as nossas ilusões de completude, de um amor mágico, vocês entenderam que tudo que eu estou colocando é para dizer, talvez não haja amor mágico, mas amor talvez haja. Então, vamos lá. Queria fechar com um francês também, chama Alain Badiou, um filósofo, e ele tem um livrinho curto que chama Elogio do Amor. E ele vai colocar duas grandes qualidades para a possibilidade do amor. Um, ele vai chamar o encontro, e outro, a durée. Eu deixei no original, porque a duração, ela é um grande conceito para a filosofia francesa. Tem o Bergson, tem o Proust, que escreveu sobre o tempo perdido. É muito importante essa reflexão sobre a dilatação de um evento no tempo. E é um talento nosso saber identificar tanto o encontro, tanto a magia da química de alguma coisa que nos transpassa, ao mesmo tempo que não deixar isso se perder. Esse é o grande equilíbrio, é o fio da navalha do amor. Isso é feito como? Numa interface entre o público e o privado. E ele é um filósofo político. Por que ele vai se deparar com o amor? Porque ele vai dizer quando que você aprende a ser profundamente um cidadão na polis. Quando você suporta o outro, quando você conhece o outro, quando você tem um olhar de benevolência em relação à alteridade. Isso é o amor, e isso é política. E aí eu queria fechar com um videozinho aqui, que tem algumas falas do livro do Badiou, e tem legenda em português. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Se dura o desejo de ser e de durar. Era isso que eu tinha a dizer, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.